Com menos de dois meses de atuação, a Ravas Plus chega ao mercado trazendo uma nova proposta de agência. Neste episódio do De Frente com o Presidente, nós temos o prazer de receber Marcos Lacerda, que é o Head da Ravas Plus. Tudo bom, Marcos? Tudo bem e você? Obrigado pelo convite. Obrigado você. Marcos, para quem não sabe, a agência Ravas Plus foi a nomenclatura adotada pela agência Z Mais, marca que deixou de existir no país, certo? Certo. Na verdade, a Z Mais tem uma história maravilhosa, são anos de prestação de serviço e colaborando para várias marcas e clientes. Mas chega uma hora, em função de todas as transições que aconteceram na própria agência e no grupo, que chegamos à conclusão que estava no momento certo de apresentar uma nova proposta de trabalho e uma proposta que trouxesse uma nova assinatura e, por isso, o nome é Ravas Plus. Mas tudo isso alinhado a um posicionamento global do grupo. Também. Na verdade, o grupo Ravas tem um foco muito grande na transformação dos seus clientes e dos negócios dos clientes. O posicionamento do grupo está muito próximo do que também nós estamos adotando com a Ravas Plus no Brasil, que é ser relevante na vida das pessoas e, portanto, ser relevante na vida dos clientes. Estou lá no grupo para ter esse entendimento mais claro, mais direto. E quais são os diferenciais que a agência traz para o mercado? Eu acho que a gente tem uma composição das coisas. A primeira sempre são as pessoas. Nós temos hoje na agência um grupo de talentos que já estavam na Z Mais e outros que chegaram para compor a Ravas Plus, que, sem dúvida nenhuma, hoje trazem um sarrafo mais alto para a agência como um todo. Na liderança, a gente tem, na criação, o XAM, na pasta de estratégia e de conteúdo, o Gus, o Gustavo Otto. Na área de operações e negócios, mídia, toda a parte de investimento do anunciante, a gente tem o Jairo Soares. Aqui em São Paulo, nós temos o Yuri na área de negócios, na área de atendimento. No negócio, no Rio de Janeiro, o nosso escritório no Rio de Janeiro tem a Show Show. E nós também incorporamos uma empresa que estava ligada diretamente ao grupo e agora está dentro da Ravas Plus, que traz disciplinas muito interessantes para o nosso negócio, porque a Ravas Plus tem esse propósito. Não importa muito qual a forma. O que importa é como ajudar a resolver os problemas dos clientes. Então, a Roberta e o Sérgio trazem esse conhecimento para termos as disciplinas também de CRM e de e-commerce. Enfim, eu acho que, no fundo, a Ravas Plus se propõe, sem usar demais o clichê ou abusar demais o clichê, ajudar o cliente nos desafios do dia a dia. Não importa a disciplina, não importa a forma. O que importa é como é que a gente vai estabelecer uma conversa, como a gente está tendo aqui hoje, e essa conversa se transformar em alguma solução para o cliente. E a agência também conta com uma operação carioca? Tem. Um dos principais clientes da Ravas Plus é a TIM e, com isso, nós assumimos uma nova operação no Rio de Janeiro. A Zemais já tinha uma operação, mas era quase um posto avançado e nós transformamos esse posto avançado numa agência realmente para competir com as agências do Rio de Janeiro. Todos nós sabemos a importância do mercado carioca e, portanto, a Ravas Plus está lá não só para atender a TIM de perto, está ali no dia a dia, inclusive estamos fisicamente muito próximos, mas também para aproveitar o que nós acreditamos que vai se transformar no mercado do Rio de Janeiro, que sempre é um mercado muito aquecido. E, Marcos, você é um profissional que possui uma vasta experiência tanto do lado das agências quanto do lado dos anunciantes, mas qual foi a principal mudança nessa relação? Tudo, né? Eu acho que a gente vem, como ser humano, como pessoas, a gente vem passando por transformação o tempo todo. Seja uma transformação dessas todas que a gente já sabe, o jeito de pedir comida, o jeito de pegar um táxi, um jeito de conversar com as pessoas por todas as redes sociais, mas também a gente vem num nível de inquietação muito grande com a tecnologia e com a rede e com a conexão que a gente tem o tempo todo. Eu acho que essa velocidade, muito suportada pela tecnologia e por todos os canais de comunicação, fizeram com que a relação também dos negócios fosse diferente. Então, a relação hoje de uma agência com um anunciante não é mais uma relação de timing, que alguém pede alguma coisa e alguém, em algum tempo, faz algo. Mas é uma relação intensa, real time, em que nós observamos essas necessidades e a presença da marca, ela tem que estar o tempo todo na vida das pessoas e, portanto, a gente tem que medir como é que essa relação está indo. A relação está indo bem ou essa relação não está. E o mundo digital, incorporado às outras ferramentas e os outros conteúdos e os outros formatos que já existiam, ele traz essa velocidade e essa dinâmica. Então, mudou tudo e não vai mais parar de mudar também, né? E com todas essas mudanças, qual a principal forma para a gente construir marcas com performance? Primeiro, um tempo atrás, a gente falava muito no institucional, na marca, na importância da marca. Recentemente, com o mundo digital e com performance programática, essa inquietação de você medir cada segundo o que você está fazendo, houve uma migração muito forte e muito rápida também para esse mundo. Eu acho que a gente está chegando agora num ponto de equilíbrio, né? A gente fala muito isso lá na Havas Plus. Para que você caminhe de uma maneira consistente, você precisa construir um valor de marca, mas você precisa medir cada ato e cada história que você esteja contando na relação com as pessoas. Então, essa combinação me parece hoje o ideal. Não adianta você ir 100% para uma coisa e abandonar a outra e muito menos só acreditar naquela primeira. Eu acho que a receita é como você equilibrar e como você, em determinados momentos, pesar um pouco a mão para cá ou para lá. Mas o consumidor mais engajado, mais participativo, ele desafia mais também a publicidade. Total, porque, cara, a gente fala do consumidor, mas somos nós, né? É como a gente se relaciona com qualquer marca. Nós temos um estudo no grupo que comprova que 77% das marcas poderiam desaparecer que não fariam a menor falta nas nossas vidas. É como se a gente andasse aqui por aí no shopping e 77% das lojas poderiam desaparecer que não fariam falta na nossa vida. Então, o grande desafio é como é que você faz para estar ali no grupo dos 23. Isso é relevante. Isso é relevante. E muitas vezes, eu acho que tem uma simplicidade muito grande nessa relevância, né? Você não precisa criar grandes laboratórios de medição ou incríveis estruturas, não. É só você ter uma disciplina muito grande, uma consistência e saber que a coisa é mais dinâmica e que talvez o erro de hoje, ele sirva para alguma coisa para amanhã você acertar e não você transformar o erro de hoje no fim do mundo. E o que você observa, então, como tendência para o nosso mercado? A gente veio para um caminho do digital muito forte e é muito bom. Mas a tendência que eu percebo é uma conversa que ela tem um lado de velocidade, é como se fosse um pensamento e movimento constante. A gente tem que se movimentar constantemente, isso é importante, o mundo digital traz essa velocidade e ninguém está falando que isso não está certo, ao contrário, essa é a direção. Mas, por outro lado, a gente tem que sentar às vezes, pegar todos os nossos dados, entender para o que eles servem e trabalhar na construção do valor da marca e na relevância das pessoas. De novo, hoje você pode estar sendo extremamente relevante nessa nossa conversa para alguém, mas se amanhã você não estiver convidando alguém que possa bater outro papo e trazer algum tipo de conteúdo novo, certamente essa conversa caduca muito rápido. Então, é importante você estudar maneiras de ter também um pouco mais de profundidade na conversa, para não ficar só aquela velocidade esquizofrênica que você, de muitas vezes, nem sabe onde você quer chegar. Você só quer correr para acompanhar o assunto do dia. Marcos, para a gente finalizar, a gente está com um pé em 2020, quais são as perspectivas da Havas Plus para o próximo ano? Você sabe que a gente estava falando agora há pouco que no início de 2019 todo mundo estava muito otimista e depois caíram com os dois pés no chão, eu fui um deles. A gente ouviu bastante isso. E não está tão fácil terminar, né? Eu acabei de chegar aqui de uma reunião e a conversa era um pouco, eu disse, caramba, esse ano não termina. Mas nós brasileiras e brasileiros, nós somos muito otimistas, né? A gente sempre tem um jeito positivo de olhar a vida e os negócios. Então eu vou ser otimista, eu acho que 2020 vai ser um grande ano. Eu acho que as surpresas ou as dúvidas ou as incertezas, aquelas pessoas que eram extremamente positivas perceberam que ser positivo já está bom e também aquelas que não estavam tão positivas assim, quase negativas, perceberam que também tem que subir um pouco o sarrafo. Eu acho que 2020 vai ser um ano muito bom. Os índices todos macroeconômicos são bons. Eu acho que está todo mundo já estabilizado com o que é o Brasil, quais são as pessoas que estão na liderança do nosso país. E o ano que vem é o ano do trabalho. A gente não tem mais desculpa para não trabalhar. Ah, vamos esperar uma reforma, vamos esperar tal coisa. Não, não tem que esperar mais nada. E eu realmente espero que a partir do dia 1º a gente esteja ralando muito e é isso que a Ravas Plus vai fazer para os seus clientes. É isso que a gente espera também. Marcos, super obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. A gente vai continuar de olho nas novidades da Ravas Plus e a gente se encontra no próximo De Frente com o Presidente.